Ae galera, to de volta com o Mad Max Esse jogo é insano moleque E aqui na frente tem uma base inimiga Olha a torre aqui ó, vai Peraí, peraí, peguei Isso, foi uma Mais uma aqui na frente Acelera Ae É agora, vamos Ae, ta quase A última aqui ó, vai Cê é louco Beleza galera, agora eu posso entrar Posso entrar de boa Essa base aqui tem um chefão E a missão é derrotar ele Olha que lugar sinistro véi Ó o portão, bora entrar Que bosta É agora, vamos arrombar Já cheguei insano Ó, tão vindo, tão vindo Vai galão de gasolina Peraí, peraí Mano Sensacional, tá vindo mais dois ó Ó, vem Dois num tiro só Que maravilha, que beleza Cara chato véi Vem, vem Vai Max WWE Ó o cara do escudo Peraí, peraí Vai Boa Isso Carrega Vem cara do escudo Vem se aguenta Vem se aguenta Caramba galera, muita porrada Olha só véi O Max arrebenta Peguei Não morreu Faca, faca, faca Isso, foram buchos Vem chefão, você não é o boss Vem Onde você vai Eu tô aqui ó Ó, vai Max Faca, faca, faca Boa Olha o tamanho do cara Mano, que isso Sai, sai Peraí, peraí Tá vindo, tá vindo Esquiva Mas é um bobão Só tem tamanho O esquema aqui é o seguinte Espera ele vir Esquiva e ataca Quer ver só galera Ó Tá vindo Esquiva Aí ó É um bem mesmo Vem, vem Sinta o braço Max Vai, vai, vai Burrice Beleza É agora grandão Esquiva Segura então a paulada Mano, arrebentei ele Sem dó Sai, sai Espera ele vir Espera ele vir Tá vindo Pula Tá quase galera Aí, é agora É agora Peguei Ai, come Finaliza Max Nossa Aqui em cima Tem um cara chato De sniper Mano, tá me irritando Peraí que ele vai prender Vem cá Pau Grande Aê Sumiu Véi, ó Esparta Vai, vai Fogo, fogo Isso O cara caiu Olha lá, véi Nossa Aquele cara sofreu Meu Deus Esses comboios O cara é difícil Tem que pegar esse aqui Ó, o da frente Só que não é fácil não Cara, é treta Ah, os caras não vão deixar Vê, não vai deixar Peraí então Aê Bala, bala Testemunho Arpão Beleza Olha só, arranquei a roda Arranquei a roda Carrega o míssel Carrega O cara caiu Olha lá Olha que malandrão Ele vem pro lado Aí ele pulou no meu carro Queima, queima ele Queima ele Ai, caramba Peraí, peraí Vai, o cara tá fugindo, mano Vai, vai, vai Míssel Isso Vamos lá Chega aí, parceiro Chega aí Vem cá, mano Vem cá Nossa, o cara jogou fogo Você tá louco, véi Calma aí Sai Ai, o cara não sai, galera Caramba, eu tô morrendo A série tá ele Isso Nossa, mano Meu Deus Sai do carro, sai do carro É agora É tudo ou nada O meu carro tá por um fio Isso Sensacional É nóis Sai pra lá Sobrou nada, véi Que isso Olha só Braço, perna Corpo, cabeça Tem uma peça aqui, ó Nossa Galera, tempestade de areia Tempestade, véi Eu já tinha visto Só que demora pra acontecer, cara Demora Bora sair vazado Mano, tá caindo um raio Sai, sai, sai Ah não, olha só Chegou uns caras aqui Putz, mano Peraí Sai pra lá Caramba O carro tá quebrando Sai daí, sai daí Sai daí Eu vou sair vazado Sai fora Fui Segura Nossa, véi Ai Pega, 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 pega Boa Mais um aqui Rápido, Max Vai, cara Vai Mano, vai cair em mim Vem, vem Tô chegando, cambada Vem, vem, vem Aê, matou o geral Nossa senhora Sobrou um só Vai lá Beleza Chegou mais um aqui, ó Peraí, peraí Olha só Olha só, galera Bum Defende Calma aí, calma aí Pega, pega, pega Vai Boa Virou purê Vem Aê, mais purê Vira, vira, vira Vai O negócio é louco Caralho Fogo Mais um pra vala Agora Olha a bola de fogo Só por Deus Mira, atira E é vala É agora, é agora Peguei Yeah Tá fugindo, mano Por quê? Peraí Chega aí, chega aí Frita, frita, frita Bum Tô chegando Falta pouco Peraí, peraí Peguei Nossa, fogo azul Vé, que isso Putz, mano Sensacional Não sabia Que coisa linda Parece fim de ano Mira Peguei Olha a explosão Olha o cara, o cara Nossa, morreu Vou chegar aqui do lado Queima, queima, queima Peraí, peraí Agora Nossa Vem Nossa Dei nem graça Sumiu Bora pegar o líder Tô chegando, otário Tô chegando Vê se você aguenta Vai Vamos, galera Tem que ser agora, hein Esses carros É muito forte, mano É muito forte Mira, mira Vai Não matou Não consigo O carro tá quebrando, véi Caramba, tá osso, galera Olha os caras vindo pra bater, ó Ó Não, não Sai pra lá, sai Isso Pega eu da frente Não vê não, não vê não Sai, sai, sai O fogo é doido Não, não, não Não, cara Deu ruim Sai do carro, sai do carro, sai do carro Não quer sair, não sai Caramba Ah, não